Música Soluções Netwebáticas, sejam bem-vindos ao canal do Youtube do NetWeb E estamos aqui em Fortnite para mais algumas informações Ora, Fortnite está com 50% de desconto no Salvo Mundo Portanto, um modo campanha que é basicamente um modo cooperativo de Fortnite Tem que tu podes ganhar muitos V-Bucks E atenção que quando o jogo for lançado, essa versão, essa parte do jogo for lançada Se calhar eles não vão dar os V-Bucks porque sabem que é minador das skins e passo-batalha, etc Mas aproveita porque é uma jogabilidade diferente E é muito divertido, tem histórico, tem cutscenes, tem eventos, tem muito fixo Com mais de 13 amigos, então é excelente Agora, temos aqui uma cena, vocês sabem que está a decorrer ou já decorreu Não sei quando é que termina um evento, um concurso da Epic Games Que é criar um vídeo de uma história ainda relacionada com a Season 4 E essa história certamente vai ser mostrada nesta tela Que esta tela vai ser arranjada e temos aqui, se ainda não viram, um projetor novo Está aqui um projetor novo que vai então lançar o vídeo naquela tela A correr durante os eventos do jogo Depois, como vocês já sabem, temos aqui a placa do nome Que tem aqui umas poucas câmaras e tal, peço se está ligado ao chão E aqui nesta cena está aqui, esta cena para descodificar Que eu não sei o que é que é, tem 3920Y Depois tem aquela inscrição dos bunkers e dos ar-condicionais que estão aqui Nesta zona da floresta, não é? Alguns por aqui, aqui, pronto, aqui está Ainda não há nada para entrar, mas tem a mesma inscrição Que é esta inscrição aqui Deixa eu abaixar aqui Esta inscrição aqui E pronto Depois, a tier secreta Da semana 1 Está mais ou menos aqui para esta zona Numa espécie de guarda-chuva Que vocês podem ver no wallpaper Da temporada 5 Que é este guarda-chuva aqui Se vocês o levarem em câmara Dá para ver que isto é uma espécie de guarda-chuva E a tier está exatamente Aqui Está exatamente aqui Pronto, quem ainda não descobriu Saberá que está ali, então A tier de 6 a 1 Depois, mais cenas Há várias cenas Há várias cenas, pessoal, há várias cenas E com isso eu quero dizer que Quer dizer que Vem um novo modo de jogo E esse novo modo de jogo Temos que racionalizar Bastante bem Os materiais apanhados E também as munições Porque não será fácil, então Com pouca munição e poucos materiais Conseguir vencer um jogo Mas, calhar, isso é bom Para o pessoal que não constrói muito E gosta mais de Portanto, eliminar adversários Portanto, o modo de jogo Vai-se chamar Tactical Showdown Portanto, uma espécie de duelos Mais close combat Se calhar Perto do close combat Não digo close combat Porque vamos ter armas De longo alcance também Esse modo vai estar disponível Certamente para solo Duo ou squad E será por tempo Então limitado Depois, pessoal Se Se eu estivesse certo Também com alguns Dicos que vou vendo E vou Sabendo Há nos arquivos do jogo Uma lista de Arquivos Para um evento novo Em que o autocarro Fica disfarçado com foguetes De Fogo de artifício Digamos assim Fogo de artifício E também há Uma cena Uma caixinha Com vários rockets E mais foguetes Que pode já ser Encontrada no Save the World Esse evento Se calhar Estava Destinar a ser Ao 4º de Julho Mas 4º de Julho Se calhar Não deu Epic Games Foi adiando E agora Dia 25 de Julho É o aniversário De Fortnite E certamente Haverá qualquer coisa Relacionada Com o aniversário De Fortnite Que o pessoal Está A bater Na mojo O Fortnite Está a bater Na mojo Já Eu vou apanhar Aqui a ti Neste momento Ou seja Sabe Que já Vamos mostrar Como é que fica Pessoal Saiu também Uma arma nova Que vem substituir Outra Eu não sei os nomes As armas Mas para mim É uma arma É uma arma Acho que é SMG Acho eu E que ele tem Um pouquinho mais potência Mas é um bocadinho mais fraca E eu acho que A apanha aqui Um pouco mais para a frente Não dá para avançar Ok Eu acho que A apanha aqui Um pouco mais para a frente Então são diferentes Mas não são característicos O alcance Não é assim Grande coisa Mas Faça o seu trabalho E pronto Temos Aquela Mini Machine Gun Vai desaparecer do jogo Ou já desapareceu Neste novo update E estamos assim Fortnite Está também com 50% De desconto Então Você de Word Aproveita que ainda Não conseguiu comprar Ele vai ficar grátis Mas quando ficar grátis Vai sofrer modificações Que não vamos conseguir Ganhar tantos V-Bugs Se compreem no PC Podem jogar nas outras Plataformas todas As que tenham as contas Associadas E vice-versa Ok Eu sou NetTubz E ainda não tinhas visto O meu canal O meu canal Ultimamente tem sido Só mais informações Do Fortnite E eu ando a curtir Boa do Fortnite Também tenho jogado PudgeB CS Battlefield 1 For Honor Etc Tenho jogado alguns jogos Mas O último não é muito Tenho de saudar Aqueles coisas Nem sequer tenho gravado Tenho de jogar só o Fortnite Nem sequer lives Tenho feito E atenção que as lives São feitas na Twitch Quem ainda não me conhece Faça o favor De subscrever o canal As redes sociais Estão aí na descrição E deixe-te o teu comentário A tua opinião E NetWeb Risotto Agora vamos ficar com um pouco Então Deste gameplay Aqui Onde eu vou entrar Encontro aqui Uma Em 4K azul Vamos aqui Avançar Por de roupa Uma shotgun Ok Substituio E agora Aqui deste baú Sai uma das novas Machine Guns Que é esta Acho que é esta Bem Primeiro que parece Muito sim Acho que é esta E me dá Será esta Mas o aspecto parece sim Não sei Andar um gajo ao fundo Ele agora vai me iluminar Eu fico aqui parado Portanto é isto que vai acontecer No tactical shutdown Vou poupar As munições E vou ficar aqui escondido Espero que ele veja Mas ele vê Ele não consegue Ele está além Está além Um gajo Está na série É uma tal Construída Pronto aqui Não está Com o salão Não vai salvar Um gajo Vai atacar-me por trás Como vai iluminar E ilumina-me E termina assim o jogo Pessoal Arrasem ok NEPWEB He's off Tchau At ALEXIS live E de aula é um